Fala, galera! Bom dia, tudo bem com vocês? Vocês estão morrendo de saudade de mim, morrendo de uma aula de álgebra, né? Fazer aqueles exercícios fáceis, tranquilos. Então, hoje eu vim aqui para ajudar vocês na resolução de dois exercícios, para ver se dá uma clareada aí no conteúdo de vocês. Essa semana a gente propôs que vocês estudassem o capítulo 4, né? E o capítulo 4, ele falava sobre somas nos termos de uma PG infinita e o soma nos termos de uma PG infinita. Eu queria lembrar para vocês que para a gente entender esse capítulo 4, é necessário que a gente entenda, tenha um conhecimento legal do capítulo anterior, que a gente estudou, onde a gente falou principalmente desse capítulo aqui, o termo geral de uma PG. Não sei se vocês se lembram, a gente estudou que o termo geral de uma PG é AN é igual a 1 vezes Q elevado a N menos 1. Lembrando, A1, primeiro termo, Q é a razão da PG e N, o número de termos dessa PG, certo? Lembrando que todos os assuntos que estão aqui, eu mandei para vocês lá na tarefa de casa, alguns links de vídeos com resolução de exercícios, com explicação do conteúdo que podem auxiliar vocês na resolução dos exercícios propostos, os exercícios de sala desse capítulo. Tranquilo? Então a gente vai resolver dois, aí depois se vocês tiverem dúvidas de outros exercícios, vocês vão mandando para mim no privado, ou tentando atender cada um individualmente, beleza? Então olha só, o primeiro exercício de sala, que está lá na página 34, ele fala uma historinha que uma pessoa, ele teve um filho, e ele falou que a cada aniversário do filho dele, ele ia plantar 2 elevado a N árvores. Então a cada ano o filho dele que fizesse aniversário, ele ia ter que ir e plantar 2 elevado a N árvores. Em que esse N representava cada um desses anos que o filho dele ia completando o aniversário. E aí ele falou assim, depois de 5 anos, quantas árvores teriam plantadas? Então olha só, tem duas formas de resolver essa questão. E eu falo sempre para vocês, se você tem uma forma mais simples, resolva pela forma mais simples. O nosso assunto é PG, mas o professor tem que resolver especificamente usando a forma de PG, a questão? Não, você pode utilizar uma forma mais simples, como nessa questão é possível. Por quê? Se ele sabe que vai ser durante 5 anos, quantas árvores ele vai plantar no primeiro ano? 2 elevado a 1. Então ele vai plantar 2 árvores no primeiro ano. No segundo ano, no segundo aniversário do filho, ele vai plantar 2 elevado a 2, que vão dar 4 árvores. No terceiro ano, 2 elevado a 3, 8 árvores. Assim, no quarto ano vai dar 16. E no quinto ano vão dar 32 árvores. Ele quer saber quantas árvores tem no final desses 5 anos. Então tem que somar isso daqui. somando 2 mais 4 mais 8 mais 16 mais 32, vai dar um total de 62 árvores. essa é uma forma de resolver. Então a gente consegue resolver sem utilizar a forma, sem precisar decorar a forma das somas no termo de PG. Mas para quem gosta da outra parte, de lembrar dessas fórmulas, veja bem. Outra forma. Primeiro, a gente tem que identificar que isso é uma PG finita. O que é uma PG finita? O nome já diz, é uma PG que tem fim. Por que ela tem fim? Porque ele perguntou qual é a soma depois dos 5 anos, então quando fez o quinto aniversário. Então a gente sabe o seguinte, as somas dos termos de uma PG, S e N, é igual ao primeiro termo, a razão elevada ao número de termos, lembrando que aqui é razão, N menos 1, dividido por a razão menos 1. Aí veja bem, galera. A gente viu, como a gente viu aqui na resolução da forma 1, que essa PG, ela cresce assim, 2, 4, 8. Quem lembra como calcula a razão de uma PG? Para a gente calcular a razão de uma PG, é só pegar o termo posterior e dividir pelo anterior. Então, por exemplo, qual que é a razão dessa PG? 4 dividido por 2? 2. Então a razão é 2. Ah, professor, eu quero pegar outra posição. 8 dividido por 4? 2. Então a razão de uma PG, você sempre pega o termo posterior e divide por um anterior. Certo? Então a gente descobriu que a razão é 2. Então vamos substituir aqui nessa forma o que a gente conhece. Quem é o primeiro termo? O primeiro termo da minha PG é o 2. Então esse cara aqui é o A1. É o meu primeiro termo. Depois, 2 elevado a 5. Por que que aqui é 5? Porque são durante 5 anos que ele quer saber quantas árvores ele vai plantar. Então o número de elementos dessa minha PG vão ser 5. Menos 1 dividido pela razão menos 1. Ou seja, 2 menos 1 que a gente vê que a razão aqui dá 2. Então observe. 2. 2 elevado a 5 é 32 menos 1. E aqui embaixo, 2 menos 1 dá 1. Beleza. 32 menos 1 dá 31. Então 2 vezes o 31 também dá 62 árvores. Então a gente fez de duas formas diferentes para vocês verem que em alguns exercícios não necessariamente você tem que resolver utilizando a forma. Dá para você utilizar uma forma mais simples de resolver usando o raciocínio. Tranquilo? Então essa foi a primeira questão de sala aí na página 34. A segunda questão ela já é um pouquinho mais trabalhosa para a gente fazer. Então prestem atenção. Na segunda questão ele falou assim, ó, eu tenho um APG que é dado por A1, A2 até AN. Quando ele coloca que é de A1, A2 até AN e não tem reticências para cá, galera, ele já está mostrando para você que também é uma APG que tem fim. Então essa APG é uma APG finita, ela acaba, ela termina. E ele falou assim, ó, o primeiro termo dessa APG vale 2. O AN, que é o nosso último termo, ele vale 256. A soma de todos os termos dessa APG, se eu pegar todos os termos dela e somar um com o outro, dá 510. E ele pergunta qual que é a razão dessa APG. Então prestem atenção. A gente já fez exercício semelhante a esse lá em PA, quando a gente estudou PA. Quando a gente tem duas fórmulas para a gente encontrar duas variáveis. Então olha só. APG finita, que a gente já comentou, e a gente viu a fórmula de soma dos termos. Repetir aqui para vocês. S N A1 Q elevado a N menos 1 sobre Q menos 1. O que a gente conhece aqui? S N a gente conhece? Conhece. O exercício falou, ó, 510. Então está aqui. Primeiro termo a gente conhece? Também conhecemos. Olha só. 2. Está aqui. Depois eu tenho Q elevado a N. Só colocar o parênteses aqui que eu esqueci. Q elevado a N menos 1 porque eu não sei quem é a razão. Eu não sei quem é o número de termos. Certo? Sobre Q menos 1. Então eu só repeti. Para essa equação ficar mais simples, eu peguei o 2. O 2 está multiplicando. Ele passa para o outro lado dividindo. 510 dividido por 2. Está aqui, ó. 255. Então eu tenho como primeira equação 255 igual a Q elevado a N menos 1 sobre Q menos 1. O que a gente observa nessa equação? Eu tenho duas variáveis. Eu tenho Q e eu tenho N. Se eu tenho duas variáveis, não tem como resolver. Certo? Eu preciso de outra equação para eu fazer uma substituição, para eu fazer um sistema para resolver. Toda vez que tiver uma equação com duas variáveis para eu conseguir resolver, eu preciso de outra equação. Beleza? Então eu tenho duas variáveis. Q e N. O que eu vou fazer agora? Não tem como resolver só esse formato. Só que o exercício me deu outras informações. Ele me deu a informação de que é o último termo, que vai me ajudar a criar uma outra equação para eu conseguir substituir nessa. Igual a gente fazia um A e P A. Então olha só. Vou usar outra informação. Quem lembra, quem estudou lá no capítulo 3, isso daqui, A N é igual a 1 vezes Q elevado a N menos 1. Isso é um termo geral de uma PG. Certo? Então nós temos quem é o A N? Tem. 256. A 1 tem? Tem. Vale 2. vezes Q elevado a N menos 1. E essa informação eu não tenho. Então observe que eu passei o 2 dividindo 256 por 2, 128. E aqui ficou igual a Q elevado a N menos 1. Cuidado para não confundir, que isso daqui pode gerar alguma confusão. Isso daqui é diferente disso daqui. Por quê? Nesse caso aqui, galera, eu tenho Q elevado a N menos 1. é diferente de Q elevado a N menos 1. Aqui o menos 1 está subtraindo, o Q elevado a N está subtraindo 1. Aqui o menos 1 está no expoente. Então isso é diferente disso. Então olha só. O que a gente teria que verificar agora? Q elevado a N menos 1. Lembra da propriedade de potência. Se isso daqui é uma subtração, antes de ser uma subtração, quer dizer que era uma divisão. Por isso que eu coloquei assim, 128 é igual a Q elevado a N dividido por Q elevado a 1. Por quê? Lembra? Divisão de potência de mesma base. Repete a base. Quem é a base? O Q. E subtrai os expoentes. N menos 1. Então eu só reescrevi nesse formato. Quando você multiplica aqui cruzado, o que a gente encontra? Que Q elevado a N é igual a 128 vezes Q. Então olha só. Eu descobri que Q elevado a N é igual a 128Q. Então dessa informação eu cheguei a essa. Então a gente voltando lá na equação 1, nessa equação, 255, e aí não apareceu aqui Q elevado a N? Só que a gente acabou de descobrir que Q elevado a N é 128Q. 128Q. Então no lugar de Q elevado a N, quem eu coloquei? 128Q menos 1, dividido por Q menos 1. Agora daqui para frente eu só tenho uma variável. Só tenho a variável Q. Então dá para resolver? Agora sim, dá para resolver. Só tenho a variável Q. Então eu utilizei outra informação para encontrar uma relação, alguma equação, para eu poder substituir aqui e ficar com uma variável só. Foi isso que a gente fez. Então observe, multipliquei por usar, 255 vezes Q, 255Q, 255 vezes menos 1, menos 255, igual a 128Q, menos 1. Peguei o que é número, que era menos 255, passei para cá somando, mais 255. Peguei o 128Q que era positivo, troquei ele de lado, menos 118Q. Então o que a gente tem? 255 menos 128, deu 127, igual a menos 1 mais 255, 254. Então o meu Q é igual a 2. Então a razão dessa perda é a 2. Certo? Então pessoal, a partir dessas questões, tentem resolver outras questões. Volto a falar com vocês, tem algumas questões que vocês não precisam utilizar exatamente a forma de pedir para resolver. Talvez se vocês utilizaram um raciocínio lógico, um raciocínio lógico como a gente fez aqui na questão, você também consegue resolver. Qualquer dúvida que vocês tiverem de outras questões, vocês vão tirar uma foto, vão mandar para mim no meu privado, e aí eu vou resolver a questão e a gente discute junto. Tranquilo? Aproveitem aí para estudar, para resolver essas questões, e qualquer coisa vocês mandam um videozinho, uma mensagem para a gente falando qual é a sua dúvida. Abraço, fiquem com Deus! Abraço, fiquem com Deus!